Pede moleque para o ano inteiro, receita simples demais, açúcar, meio quilo, amendoim, milo. Coloque os dois na panela, fogo médio e vai mexendo até começar a formar uma calda, que está formando agora, formando a calda, 300 ou 400 ml de leite condensado. Agora vou mexer até começar a soltar o fundo da panela, tipo fazer um brigadeiro para quem sabe fazer. Então quando começar a soltar, eu venho com a preparação e coloco na forma que já está untada com manteiga. E se você quiser adicionar duas ou três colheres de sopa de manteiga aqui para ajudar a soltar o fundo e formar a massa, pode também ser adicionado. Sem problema. Prontinho, prontinho. Foram 45 minutos o preparo completo desse amendoim. Meio quilo de amendoim, meio quilo de açúcar, no máximo três colheres de sopa de manteiga e uma lata de leite condensado. 300 ou 400 ml de leite condensado. O modo de preparo é simples demais. Você coloca o amendoim para torrar um pouco, adiciona o açúcar. Quando estiver soltando o açúcar, virando calda, você coloca o leite condensado, mexe até soltar o fundo da panela e coloca em uma forma já untada com manteiga. 6, 7, 8, 9, 10 pés de moleque e encheram já um pote aqui. Isso aqui eu tampo e dura meses, até anos, se for conservado ou tampado em um local seco e arejado. E aqui tem mais 10 ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais 10. Aqui dá mais ou menos umas 5, deu umas 25 porções desse tamanho assim. Assim, ó. Assim. Pés de moleque caseiro. Hum. 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 Sério. Uma delícia. Maravilha. Hum. Ficou muito bom.